Parabéns à Fundação Lauro Campos, um seminário rico, um debate de atualização da conjuntura e do papel que tem o parlamentar do PSOL, nossa militância, no enfrentamento desse modelo neoliberal que avança, do avanço da barbárie capitalista, que tem levado o nosso povo para uma situação absolutamente de fragilidade e de vulnerabilidade social. Os vereadores eleitos do PSOL têm uma responsabilidade muito grande e nós estamos dispostos a cumpri-la com o papel de utilização do parlamento para propagandear a nossa proposta na luta de classes em defesa dos trabalhadores para estimular a sociedade a criar mecanismos de participação popular ativa e protagonismo do nosso povo, em especial o protagonismo das mulheres na participação da política. A Fundação Lauro Campos incentiva a nossa participação e integra esse Brasil continental com diferenças regionais imensas, mas que sofrem as mazelas e estão vivendo a barbárie do sistema capitalista. Nós vamos resistir.